Música 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 Como se fuera esta noche La última vez Música Música Pensa a me Música Pensa a me mucho Que eu tenho medo de te perderte e perderte depois Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Eu, que eu tenho medo de te perderte e perderte depois Quero tenerte muito perto, olhar em seus olhos Verte junto a mim Pensa que talvez amanhã Estarei muito longe, muito longe de ti Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Que eu tenho medo de te perderte e perderte depois Bésame, bésame muito Bésame, bésame muito Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite a última vez Bésame, bésame muito Bésame, bésame muito Que eu tenho medo de te perderte e perderte depois Bésame, bésame muito